Bom, finalmente a nova temporada de animes começou, e apesar de eu gostar de fazer vídeos de animes e mangás aleatórios como vocês acompanham aqui no canal, eu também curto falar de animes da temporada, porque na última eu não fiz tantos vídeos porque eu não gostei tanto assim, eu vi no máximo 5 animes, sendo que 2 deles eu dropei. Que na minha opinião, e também na da maioria, a última temporada foi fraquíssima, mesmo tendo alguns animes que eram considerados bons por lá. Mas nessa última temporada do ano, temos vários animes interessantes, que eu confesso que eu gostei deles ao ponto de querer fazer um vídeo sobre. Então vai ter alguns vídeos de mim falando da nova temporada, como um resumo barra recomendação e também opinião sobre alguns animes que são dessa temporada. Meio que a maioria já sabe como funciona porque eu faço isso a cada vídeo, então basicamente vou fazer o mesmo nesse vídeo de hoje. Porque o anime que eu trago hoje é Meirukochan, já tava até sendo meio hypado porque ele tava entre os top 10 mais esperados dessa temporada. E confesso que até que é merecido, vai, eu gostei do anime ao ponto de tá fazendo esse vídeo aqui pra indicar ele pra vocês, caso vocês ainda não conheciam. Mas ele também não é um mar de rosas, tá? Ele tem alguns pontos que pode ser que incomode algumas pessoas, que eu vou comentar melhor sobre tudo isso no decorrer do vídeo, só que... Antes de continuar, eu vejo que só 48% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então, caso você assista os vídeos e gosta do conteúdo, se inscreve aí que eu prometo que você não vai se arrepender, mas bora pro que interessa que é falar sobre o anime Meirukochan. O anime tem gênero de terror e comédia, apesar de que eu achei que no primeiro episódio ele foi mais focado no terror. As cenas que eu particularmente achei engraçadas não eram pra ter graça, mas eu vou explicar sobre isso melhor depois. Mas o anime começa com a Miko, que é a protagonista, vendo um programa de terror que logo de cara já dá pra ter uma boa impressão. Porque os animadores capricharam numa cena que foi feita pra ser um simples programa de TV, saca? E com direito a referência ao filme O Chamado. Só que ao invés de ser da Mina saindo da TV, como foi no filme, aqui no anime foi dela saindo da geladeira. Mas mesmo assim, muito bem feito, e após isso mostra a Miko trocando uma ideia com a melhor amiga dela. Papo de garotas, tá ligado? Até que chega o irmão dela reclamando que o cabelo dela tinha entupido o ralo do banheiro. E eu só espero que o que tenha entupido o ralo do banheiro seja o cabelo mesmo e não outra coisa, né? Mas enfim. Após eles conversarem vendo o programa, começa a rolar o opening, que a música eu não curti muito, mas o visual da opening eu gostei. É simples, mas é bem bonito, é só o protagonista correndo, mas tudo bem animado, saca? Pode até ser, né? Que com o tempo eu acabe me acostumando com a música. E após isso, mostra a Miko Yotsuya, que é a protagonista, se arrumando pra ir pra escola. Ela tem uma personalidade que parece ser bem na dela, até parece ser um pouco depressiva, mas não chega a ser algo que incomode, sabe? E desde o começo também, a gente já nota que tem alguma coisa estranha acontecendo. Tipo um cachorro latindo pro nada, uma marca estranha aparecendo no espelho, mostrando que tem algo de errado, mas ninguém sabe ainda o que é, saca? Mas na hora que ela tava indo pra escola, eu notei que ela é uma réplica da mãe dela, tá ligado? Não tem nem como não dizer que ela não é filha dessa mulher, só o irmão dela que eu não achei tão parecido, e nem com o pai. Se eu fosse esse véio, eu pedia exame de DNA, hein? Mas quando ela chega na escola, a gente já conhece a Hannah, que aparenta ser a melhor amiga da Miko, porque ela foi a única pessoa na escola que ela interagiu o episódio inteiro. E elas conversam sobre um chaveiro que a Miko comprou, que até vai ter um pouco de relevância mais pra frente. Mas quando elas estavam ali batendo papo, nessa hora aparece uma Egel bem mal humorada falando. Saiam da frente, bando de plebeus, vocês não estão vendo o que eu tô passando? E quando ela passa pela Miko, tava na cara que ela ia falar alguma coisa, mas acabou deixando pra lá. O que eu fiquei curioso, porque essa mina parece saber de algo dessas coisas estranhas que tá acontecendo, pelo menos é a minha aposta. Ah, e antes que eu esqueça, a protagonista é meio Egel também, eu só notei nessa hora que ela pinta a ponta dos cabelos de roxo. Só um comentário que eu não podia deixar de fazer. E na hora da aula, tem algo que eu achei muito engraçado, porque protagonista masculino, você acaba reconhecendo ele pelo cabelo. Geralmente, a gente sempre nota isso, porque a maioria deles tem o cabelo diferenciado que se destaca. E no caso dela aqui, por ser uma protagonista, ela se destaca pela roupa, porque eu achei uma ideia bem legal. Parabéns aos envolvidos. E após ela fazer uma leitura na sala de aula, ela vai comer com a Hannah, e ela faz alguns comentários meio estranhos. Tipo que o relógio dela tem parado em um certo horário da noite, e isso tem acontecido com frequência, as luzes ficam piscando, bem vibe filme de terror, saca? E de vez em quando, também a Miko sempre fica olhando pro lado, como se ela estivesse sentindo a presença de alguma coisa, mas na verdade não tá acontecendo nada. Fica um clima bem de suspense, mas nada acontece, até que ela vai no banheiro. Que eu tenho que dizer que os animadores gostam de detalhar bastante fanservice, vale dizer. Isso acontece até com uma certa frequência, que vocês vão acabar reparando. Realmente, parecia que ela tava sozinha no banheiro, mesmo que tava ao lado dela, mostrando que tava ocupado. Não parecia que tinha alguém ali, saca? Mas ela acaba indo embora e se despede da Hannah. E nessa hora, ela acaba notando que o chaveiro dela tinha sumido, e ela pensa em ir procurar na escola pra ver se tava por lá. E basicamente, não tinha ninguém. Quando a sala tava toda escura, ela nota algo estranho que tava do lado de fora da janela. Ela até liga e desliga a luz pra conferir melhor, pra ver se ela não tava imaginando coisa. Mas depois que ela faz isso, aquilo que ela viu pela janela tinha sumido. Aí ela acaba notando que o chaveiro que ela tava procurando tava embaixo da mesa do professor. E nessa hora, a gente consegue notar os ângulos que os animadores gostam de pegar a Miko. E se acostumem com isso, porque pelo menos no primeiro episódio, parece que eles gostaram bastante de dar um close na bunda dela. Dar um close na raba da Miko até que parece que vai ser algo bem comum nos episódios, mas enfim. Quando ela pega o chaveiro, dá pra notar algo passando muito rápido atrás dela, que se tivesse acontecido comigo, eu teria surtado, tá ligado? Mas do jeito que a Miko é, eu acho ela bem difícil se apavorar com a personalidade que ela tem. Coisas que vocês vão acabar notando mais pra frente. E após isso, ela vai pegar um ônibus pra ir pra casa, mesmo pegando uma baita chuva. Ela acaba enviando uma foto pra Hannah, dizendo que pegou uma baita chuva e começou a acontecer algumas coisas estranhas. Tipo a foto que ela enviou pra Hannah ser enviado pra ela mesma várias vezes, ao ponto dela ver coisas bizarras. Mas pelo menos eu não consegui entender se aquilo tava acontecendo mesmo ou se era coisa da cabeça dela. Porque depois que ela pega o celular que tinha caído no chão, tava tudo normal, sabe? Pelo menos era o que eu achava. Porque do nada, parece uma aberração na frente dela. E o mais inesperado foi a calma que a Miko teve naquela situação. Ela acaba ignorando ele, fingindo que não tava vendo, e ele desiste de falar com ela e vai embora. O que isso acabou me deixando curioso. O que será que ele teria feito caso ele soubesse que ela tava vendo ele? Porque tudo bem, o fantasma foi embora depois que ele foi ignorado. Mas o que teria acontecido caso ele não tivesse sido? Espero que tirem essa minha curiosidade no próximo episódio, porque eu quero muito ver o que teria acontecido. Mas após isso ela fica em choque por ter visto aquela criatura, o que é normal, qualquer um ficaria. Mas tenho que admitir que a garota, ela foi bastante corajosa. E após isso ela vai pra casa. E tinha um recado lá que basicamente não tava ninguém em casa. E após isso ela vai escovar os dentes pra ir dormir. Mas acaba acontecendo a mesma coisa que tinha acontecido de manhã. Uma marca estranha aparecendo no espelho. Que pra infelicidade da garota era outro fantasma. E essa parte eu dei muita risada. Como eu falei no começo, os caras gostam bastante de pegar um ângulo estranho nesse anime. Quando não é um frame dando um close na raba da Miko, ela fazendo o ato sugestivo. Porque na boa, não tem como não pensar maldade vendo isso aqui. Eu pelo menos me quebrei de rir nessa parte. E ela tenta fazer aquela mesma fórmula de antes. Manter a calma e fingir que não tava vendo o fantasma pra ver se ele ia embora. E acabou funcionando, só que levou 20 minutos pra isso acontecer. E ela viu naquele programa de terror que Sawa faz dos fantasmas. Mas ela acaba deixando um pouco atrás da porta e acaba indo dormir. Só que infelizmente era um mito porque acaba não funcionando. E o pior de tudo que aparece um embaixo do cobertor dela. Já procurou alguma vez hotel na internet? Se fosse comigo naquela situação, eu simplesmente teria surtado. Ainda mais com ele falando aquilo. Mas ela foi fica alcoolista fingindo que não tava vendo nada. E acabou indo dormir daquele jeito mesmo com aquela criatura embaixo do cobertor dela. E no dia seguinte, a Miko também já não tinha mais visto a marca no vidro. Acho que o fantasma até foi embora depois de ser ignorado. E ela vai pra escola achando que tava tudo normal e aquilo, sei lá, fosse tudo um sonho. Mas quando ela chega lá, ela vai conversar com a Hannah. E aparece um desses fantasmas na frente dela dando bom dia. E com ela quase chorando, é assim que o episódio termina. E bom, eu tenho que dizer que o primeiro episódio foi bastante interessante. Não tem muita explicação e isso é meio óbvio por causa que as perguntas sempre são no primeiro episódio pra ter as respostas muito mais pra frente. Afinal, né, isso sempre foi uma jogada de marketing pra gente continuar interessado em assistir o anime. Eu tô cheio de perguntas que eu espero que tenha explicações no futuro. Eu acho que, por exemplo, aquela Egeu que apareceu no começo também consegue ver essas criaturas. Porque pela Andy dá pra imaginar que ela vai acabar sendo amiga da Hannah com a Miko. E também por causa do cabelo super diferenciado. Porque eu não imagino que eles colocarem aquele cabelo num figurante. Enfim, eu vou continuar acompanhando. E quem curte terror com um pouco de comédia e não liga pra fanservice em momentos indevidos, eu acho que deveria dar uma chance pra esse anime. Porque ele começou interessante pra uma estreia e a tendência disso é melhorar cada vez mais. Pelo menos é o que eu espero. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E comenta chaveiro caso você tenha assistido o vídeo até aqui. E caso você goste desse tipo de conteúdo, não esquece de ver se você tá inscrito no canal com o sino ativado. Eu pretendo trazer várias estreias interessantes da temporada, além do conteúdo que eu faço normalmente e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho